Fala galera, tudo beleza? Nil Raider aqui com mais um vídeo pessoal. E no vídeo de hoje, a pedido de alguns inscritos, dúvidas, eu vou destrinchar esse cartão via, como ele funciona, se ele é cumulativo, a opção de resgate, como você faz para comprar. Lembrando que são 3 lojas parceiras para esse cartão, Casas Bahia, Extra e Ponto. Pode pegar um gift card aqui em qualquer lugar, em promoções que você pode ver. Aqui eu estou no site da Microsoft, você pode pegar esse cartão em outros lugares, cartões promocionais, cartão de 50, cartão de 100 reais. Aí o pessoal tem dúvida se é cumulativo, como que faz uma opção de resgate. Às vezes alguém tem dificuldade para comprar nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Acompanhe aí pessoal. Iniciando aqui então pessoal, eu já estou logado no site Casas Bahia. Lembrando que você precisa criar um usuário para resgatar esses cartões. E o layout das lojas é praticamente o mesmo. São lojas... não sei se tem algum... algum parentesco, né? Dizendo assim, né? Alguma parceria, né? Mas é o mesmo marketplace, né? É diferente, é igual o que acontece nas lojas americanas, no Fat Time. Você vai criar o login, né? E senha, né? Eu aí, vinculado com um e-mail. Eu vou fazer o teste aqui no caso do Bahia primeiro. Tá. Acho que eu até deixei no carrinho já aqui um gift card da Xbox. Vou fazer o teste, né? Como é que compra, né, primeiro? Ó, aqui um gift card de 100 reais, né? Eu... eu peguei dois cartões e 50, pessoal. Não adianta vocês tentarem digitar isso aqui porque eu já resgatei, né? Se pode, pessoal. Estou iniciando no vídeo, né, primeiro. 100 reais, que beleza. Vamos continuar a compra. Aqui vai estar o seu endereço, né, certinho, aqui na parte de cima. Entrega, você pode botar a expressa, né? Como que é um gift card que chega... Chega via... Via digital na sua conta, não tem freto, não tem nada, né? Vai pro pagamento. Lembrando que pode ser qualquer item, pessoal. Só tô fazendo um teste que você tava no carrinho, né? Beleza. Aqui tem aplicar cupom. Não é aqui, pessoal. Aqui, se você tiver um cupom de alguma coisa, Por exemplo, o Microsoft Edge aqui, ele... Ele já detecta alguns cupons, né? Que estão ativos, né? Na data de hoje, no caso. Com o Xbox, não tem nenhum. Eu posso até escanear esses aqui, mas não vai dar em nada. Aí tem a opção de cartão de crédito, Pix, boleto bancário, Carneta Digital. Carneta Digital. Banque. Aqui, pessoal. Cartão presente. Aqui, galera, tem dúvida, né? O número do cartão presente tem senha. Quando você resgatar algum código desse daqui, pessoal, vai ter duas etapas aqui, né? Para vocês pegarem, né? Pode guardar. Você vai copiar esse primeiro aqui, ó. Tranquilo. Vou dar um cola aqui. E a senha você digita o outro aqui. Ó, ele vai ficar verdinho aqui, né? Utilizar. Vou botar com uns 50 reais na conta aqui, galera. Ó, não vou... Ó, tenho uns 50 reais na conta aqui. Beleza. Saldo, blá blá blá. Aqui, pessoal. Então tá respondendo a dúvida. Ele não aparece a opção de colocar outro cartão presente, pessoal. É só um mesmo, infelizmente, né? Tem pessoas que não gostam de colocar cartão de crédito na rede, né? É... Conseguem pegar esses cupons promocionais aí e fazer compra, né? Mas, infelizmente, né? Vai dar o mesmo para você comprar aqui no Ponto Frio, né? É o mesmo layout das lojas. Já fiz o teste aqui, né? Não vou fazer de novo. Eu só deixei ilustrado aqui porque eu já tava com a minha conta logada aqui, né? Pular new aqui, ó. A mesma coisa do Casas Bahia, pessoal. O... O cupom, ó. Abateu 50 reais aqui já da... Da... Da minha compra, né? Aí você pode inteirar, né? Comprando com cartão, com pixel, alguma coisa. Esse... Esse... Essa aba aqui é só para você aplicar o cupom mesmo. Lembrando que você pode pegar um cupom de 100 reais e abater a compra já direto aqui, né? Vou fazer até um... Uma simulação aqui, galera. Vou pegar um gift card de 50 aqui, ó. Vou... Vou adquirir aqui. Pra você ver que funciona mesmo só com... Com esses cartões promocionais ainda. Ó, gift card aqui, pessoal. Só digita alguns que você tenha interesse, né? Spotify, Playstation, Google... Google Play Store, Xbox aqui, beleza? E vai estar os valores, né? Que você pode comprar aqui, né? 100 reais e cinquenta. É cinquenta aqui, ó. Pode comprar, né? Você não precisa nem colocar o... Prepe aqui, duas coisas. É tudo. Tá uma entrega expressa aqui mesmo, né? Uma quantidade, duas, você pode escolher, né? E para pagamento. Eu vou aplicar aquele mesmo cupom aqui que eu... Que eu... Que eu peguei na Casas Bahia, pessoal. Lembrando que o cupom não gasta ali, pessoal. Por exemplo, eu... Eu apliquei no Casas Bahia, mas não comprei nada, né? Ele não vai ficar... Gasto, né? No caso, né? E até utilizar ele, no caso, né? Por isso que eu tô falando pra vocês não... Copiarem e colarem, né? Isso aqui que vai tá... Vai tá sendo... Utilizado já, né? Assim... Ó, eu tenho... Cinquenta reais. Total, zero. Finaliza a compra. Certinho, já. Verifica se tá certo o teu endereço aqui, né? O preço vai tá aqui, né? O meu vai tá embaixo. Deus não. Pra não spoiler onde eu moro aqui, né? A galera manda uma... Uma caixa de... De tijolos aqui pra... Pra fazer a casa, né? Finaliza a compra. É bem rápido, pessoal. Eu já comprei, acho que uns dois. Bootcard aqui, já não... Não conseguiu. Tem o número do pedido aqui, né? Número do cartão. Ver meu pedido. Pelo menos o pedido. Ó, aqui eu já... Eu já até peguei um de cinquenta e um de cem aqui pra testar, né? Os dois aqui na... Na aba. Tem esse de cinquenta que paga menos sinalizado. Geralmente, é... É uma ou duas varinhas. Se você tá comprando um dia último... Aí... Fica a teu critério de comprar de uma olhada e tal. E... Outra dica aí, pessoal. Então, pra... Antes de finalizar o vídeo. Pra quem quer... Um cartão cumulativo. É... Ditas. Americano. Shoptime. Funciona os cartões... É... Acumulados, né? Caso não ter. Tem também o Netflix, pessoal. Eu fiz um vídeo aí semana passada no canal, né? Esse... Da... Netshoes. Netshoes. Netshoes e Zatini, pessoal. Esse aqui é cumulativo. Tem tranquilo, né? Caitão de cento e nove. Eu peguei vários cartões de trinta reais. Até comprei aqui uma... Uma blusa do Xbox. Um telefone gamer e tal. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Quem não sabe aí. E... A loja Zatini e a Netshoes são parceiras também, né? O saldo de uma funciona pra outra. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço que acompanhou até aqui. Um vídeo simples, básico, né? Não tem nenhum mistério pra você resgatar seus gift cards, né? É... Se você tiver a oportunidade de pegar algum site, alguma coisa promocional, né? Aí já fica a dica aí, né? Como você resgata, como você compra. E tem a dica do outro site, né? Netshoes, Zatini, como esse que tem, né? Tem... Se você quiser cartão cumulativo da loja americana, Shoptime. Tem cartões cumulativos pra você comprar também. Sem precisar ter boleto, fix, cartão de crédito, essas coisas, né? Essas coisas facilitam, né? Pra quem tem meio que receio da internet. Tem que colocar os dados, colocar cartão de crédito, né? Hoje em dia tem muita fraude, muito cartão clonado, né? Esses vales ajudam, né? Se quiser adquirir uma compra, né? Rápida. Por exemplo aqui, um moletom já chega pra mim aqui, já... Semana que vem, paguei... Tranquilo, tá ligado? 100 reais aqui, um, 100 reais no outro. Bom, fiz as compras as duas ao mesmo tempo, né? Com cartão de 200. Pegando vários gift cards de 30. 30, 30, 30. Como vocês vão... Como vocês podem acompanhar num vídeo que eu vou deixar aí embaixo no... Comentário fixado. Beleza? Então, pessoal. Se esse vídeo foi útil, deixa um like aí. Assista o outro vídeo, né? Se tiver dúvidas, né? Pra quem curte bastante Xbox, Microsoft e Rewards. Tá ligado que esses cartõezinhos estão por lá sempre, né? Ajudando a galera a comprar coisas nesses sites aí dos terceiros. Mas é isso aí. Beleza? Então, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.